É bonitinho É a minha gala É uma luta, tá? Oi galinha, tudo bem? De quem é essa galinha? É do dedo, né dedo? Legal, né? Tudo bem? Olha pra lá, olha pra lá, senta lá Não dá pra gravar todo mundo junto não, né? Que isso, que isso É só a molecaja Peraí, tá? Acabou? Não tem mais nada pra fazer nada? Hein Dondocas? Acabou? Eu acho que agora não tá cá Tem um fio Vamos brincar de rodas? Eu sou a garota de rodas Mas eu tô maluca Vamos brincar de rodas Vem, vem, brincar de rodas Tô no gato, tirando para o gato Para o gato Eu tô maluca 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 Você matou? Eu tô maluca Agora outra vez, peraí Fala, qual é o seu nome? 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 Liana, peraí, Zilda, a gente é aqui atrás. Liana, ela pede. Vai, Liana, abre o pente. Toma aí. Vai lá, não, tira esse chapéu na cabeça, então. Então bota lá, não, bota lá dentro do papai. Vai olhando pra frente, não, não, você olha o papai, vinde que o papai lá é o pastor. Quem vai levar o pastor? Você vai dar o braço a ele. Dá a mão, dá a mão. Não, 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 não vai entrar de mão não? Não, 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 não vai entrar de mão não? Vem, Liana, aqui. Sai lá, Liana. Pô, então o David vai entrar, o Leandro vai entrar mais rápido. Peraí, ele tá gravando, Sérgio? Olha pra Mariana, bota isso direito na mão, assim, que você vai entrar devagarinho. Tá gravando, Sérgio? Tô, muito tempo já. Ô, Sérgio, olha, casamento de Glaucio e Wilson, de 3 de setembro de 1988. Vamos bater. Vem devagarinho. Que bacana, Leandro! Peraí, Andrinho, entra sozinho aqui, vem cá, aqui na frente. Você na frente, Vânia? Entra só aqui na frente da Zilda, Leandro. Olha, Leandro, eu não vou sair. Isso, eu estou bonitinho. Tá bom, viu? Pronto, sua frente, direitinho. Tô tonta, mas cada vez não deixa eu levar a volta. Pronto, peraí. Agora eu faço. Agora, agora eu levo. Vamos lá, deixa eu sentar aí, vai ser do lado, vamos lá e eu vou até pra colar. Baixa aí, Zilda. Baixa aí, vai ficar bonita, baixa aí. Estão sendo aqui. Estão sentando aqui. Estão sentando aqui. Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós é a glória e o seu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar. Se sua glória enxerar. Se sua glória enxerar. Se sua glória enxerar. Se seu lugar. Vem louvar. Vem louvar. Vem louvar. No meio dos louvores, Deus afetar. É seu prazer cumprir, porque nos vim. Então é só cantar e a Cristo exaltar. Se sua glória enxerar. Se sua glória enxerar. Se seu lugar. Vem louvar. Vem louvar. Vem louvar. Vem louvar. Não, essa não. Peraí, vou cantar... Quanto? Vou cantar quando? Senta aí, senta aí. Peraí, mas não bate no violão, senão não sai nada. Quando meus olhos fecharem Pra grande viagem Eu vou pra Jesus Quando você me procurar Não vai encontrar mais Eu vou pra Jesus Quando meus olhos Chorarem Me salvarem Eu irei Pra Jesus Viva esta vida Esperando um novo dia Viva esta vida Viva esta vida Esperando Um novo dia De Inconcrito Moral De Inconcrito Moral 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 O que é isso? Pega força! Isso, joga pra cá! Pega força! Segura ela, segura ela! Dê-me pra cima ela, dê-me pra cima! Pega força! Pega força! Ei, Leandro, quebrou o lego todo, né? Ó, Leandro! Não bate não, sem querer! Deide, solta os galinhas pra cá! Dá um jeito! Bota! Bota ela no chão! Bota ela no chão! Bota ela no chão! Dá um beijinho nela, beijo! Não quero uma coisa, peraí! Ó o lego, como é que ficou, Vânia! Poxa, Deus! Eu não tenho culpa, não! Vai ter que ver! Tô gravando tudinho até agora, aqui! Só pra essa zoa aí! Peraí, Leandro! Bota um biquíni lá! Ei, Vânia! Bota um biquíni pra ficar gravado com posteridade! Cabela no corpo! Aqui é o pai pra me gravar! Fica aí, aí! Aqui! Traz aqui, aqui! Fica aí, aqui! Ô, Andinho! Andinho, olha pro papai Ezequinha! Ê, Andinho, bonitinho! Não, sai da frente, David! Olha o Andinho! Olha, David! Sai da frente, hein! Olha pra cá, Andinho! Isso! Tira o lego da frente agora da cara! Cadê o David agora? Que eu não tô vendo ele! Fica lá onde o Leandro tava! Iiz! Por que você entenda à mão, David? yeargh! Hã? Motor! Fala tudinho aí! Digamos seu nome! David! David do que é? úlio dormindo só na escola! Quantos anos você tem? Seis! Quanto? Seis! Ah! Você está na escola? Tô! Qual a escola que você está? O Mundo Encantado. Como é o nome da escola, mãe? O Mundo Encantado. E você gosta da escola? Mostra esse barco de lado, que barco bonito. Deixa eu ver esse barco assim. E o que é que você está aí nele? Ele tem até motor. Mas fica lá, chega perto, senão você não é focalizado. Ele tem até motor. Ah, muito bem. Como é o nome dele? Explorer? É. Andinho, muito bem. Não, ele sobe lá. Olha, Andinho. O que é o teu Lego? Fica aí. Fica aí. Fica tudo. Quebrou. O que é que eu vou com o teu Lego? Quebrou, a galinha pegou em cima. A galinha pegou em cima? É. De quem é aquela galinha lá? Minha. Como é que é o nome dela? Galo. Galo e galinha. E a tua, Deide? O meu, o nome da minha, vai dizer que a galinha é Linho e o nome dele é Linha. Você sabe virar a cambalhota? Sabe. Então vira a cambalhota pra me ver. Aí dói a cabeça. Aí é? É. Eu vou virar. Quer que eu vire o de estrela pra você ver? Quer que eu vire o de estrela? Quer que eu vire o de estrela? Bota a galinha e solta aqui, Deide. Filma, Leandro. Não, não, não. Deixa o Leandro virar de cambalhota. Ó, deixa o Leandro virar de cambalhota. Vira aí, Leandro. Vira aí pra ele te filmar. Pronto. Viu? É. Vamos hoje entrevistar a senhora Zilda? Ela segura aqui, ali. Pois não, não serve, tá? Pode falar. É, a dona Zilda. Quantos anos você tem? Segura. Eu, bom, eu tenho, bom, eu tenho mais de 25, menos de 50, por aí. Tá. E você ama o seu Marido? Bom, mais de 100, né, de repente, às vezes, pra pensar. Quem sabe? A mãe, filma ela aqui, ó. Ó, babá, filma ela aqui. Filma, babá. Abaixa aí a câmera. Abaixa aí, babá. Quanto você achou? É mais pra mim. Você tá desanimada no casamento com a sua filha, Glau? Muito. Talvez ela fique ali. Bom, livre não, porque ela vai ser muito feliz e eu quero que ela seja feliz rapidamente. E a Cláudia? A Cláudia eu queria muito que ela casasse, mas ela agora não quer. Então, eu não tenho vontade dela. Fala, Eliada. Fala, que bem. E o seu gelo, você gosta muito? É, eu gosto muito, mas gostava, mas ela agora ficou, assim, um pouco difícil. Gosto, mas não quero ficar feliz. Gosto, é, beleza? E o Wilson, o que você tem a dizer do Wilson? Eu gosto que a gente... Eu tô no médico. Sempre o Wilson. Eu gosto que a gente tem mulher na casa. Doutor, isso que eu tô sentindo aqui uma dura barriga. O que você aconselha? Procura o médico. A gente tem que pegar, né? É muito fácil. A mulher que é bonita, cava, cabrinho, cava. Vem aí. Ô, bichinho cavalo da peste, você conhece esse lampião? Você conhece esse lampião? Fotografia-se. Então, o que é ele? E ele é safadinho, bonitinho, né? É bonito lá? Muito bonito. Esse que não é cabelo que fica... Então, rede novo. Ele é muito nojento. S.O.S. 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 tem alguma pergunta a fazer? Não. Então, o que eu vou perguntar não pode ser perguntado no público. Olá, está muito cá. Está muito cá. Está muito cá. Está muito cá. Muito obrigada. Está muito cá. É só isso que eu queria ouvir. Eu estou no lujo. Está muito cá. Está muito cá. Canta-se os dois. Márcio, chega mais para lá os dois. Lá para baixo. Peraí, peraí. Lá para lá, Vânia. Canta-se, Adinho. Ó, os dois vão saltar aqui. É, eu do meu rei sou soldado. Vai, vira para lá. Bota aqui para o Leandro botar também. Não, então. Então vai, Leandro. A mamãe, ele não sabe cantar o fim, não. Vai, que o Romé ajuda. Eu sei. Eu do meu rei sou soldado. Não, está gravando você lá. Eu do meu rei sou soldado. Sou soldado do rei do rei. Quem senta a mão, Andinho? Eu do meu rei sou soldado. Pois eu canto outra vez. Eu luto contra o pecado. Assim como Josué lutou. Nenhum mal vou temer. Com o fim do meu veneno. Com Jesus, pois ele é o rei do rei. Muito bem, muito bem. Vamos fazer o rei do rei. Hoje são dia 26 de março de 1957. São 11h27 da manhã. Isso aqui eu estou filmando aqui. O quarto. Aí está. Aí está a minha estação de IPX. A minha fonte. A minha pequena biblioteca. O rádio está sintonizado no canal 14. A minha bilinear. O rádio está sintonizado no canal 14. O rádio está sintonizado no canal 14. Quando eu sehe o rei do rei. O vêm lunes. O rádio está sintonizado no canal 14. A minha filha não PDF não está sintonizado no canal 15. O ensineiro no canal 15. E as coisas que você... E o que, meu irmão? Aquela paz, aquela tranquilidade, aquela fana de ouro por aí que nos dá aquela oportunidade. Aos centros e aos contatos, hein? É isso aí, Daniel. Quanto aos meus equipamentos por aqui, a gente opera com um cobro de 148 RTL, uma fonte de 5 amperes, ok? Amplificada. E uma telania de 4 elementos. Isso aí é um close da... coisa, não, uma imagem do conjunto residencial perto do qual nós morávamos. Vou puxar aqui o zoom, vou dar uma zonzada aqui. Para ele vir mais de perto lá, o desmazelo que era aquela. Olha só. Olha só, parecia até uma favela. Olha só, olha só. Olha só. Aqui é isso, não é? Mãe, oi mãe, vem cá. Oi mãe, vem cá. Oi mãe, vem cá, sacana. Filma minha filha, filma minha filha. Não é hora de você vir para cá? Filma ela lá no quarto. Ela sabe que eu ia sair no céu, ela faz tudo de hora. Ela está falando de tudo de dentro. Essa não tem jeito não. Ô mãe! Olha, essa menina, ele falou para mim, que o Sérgio disse que era para vir lá na casa dele. Mãe. A moeda deu as filhas. Agora vem de repente para cá. É isso que ele falou. Vou lá pegar a mamãe de um cara. De repente. Aí quando a gente vai ligar, aí quando a gente vai ligar, ela para a moeda sempre é ele. Filma ela lá no quarto. Claro, para guardar a mamãe de lembrança. Filma ela lá no verso, fazendo um gracinho. Eu vou ficar aqui no seu final, não é? Vem cá o negócio aqui, mãe. Corre aqui, vem cá. Mãe! Vem cá o negócio aqui. Vem cá o negócio aqui. Vem cá o negócio aqui. Vem cá. Vem cá, vai trocar isso aqui. Vai tomar desconto que devem ter que ir lá na casa dele ver. Vai daí, passa aqui para a gente. Não senhor, me dá para passar aqui. Não, não sei quando ele ligar. Vó, é? Vó também na vó, né? Vó. Vai ser um cinema. Vó, passa agora. Vó, passa agora aqui. Vó. Vai fazer cinema. Parece que eles filmam assim. Vó, passam a lhesita, tudo bem? Oi, Carla. Tô tira pra ninguém lá. Tudo bem? Ô Carla, vem cá, tu gosta do Augusto? Tu gosta do Augusto? Faz uma entrevista com a Rala Marcelo, vai lá. Eu não. Faz uma entrevista, é ela. Tem uma trouxe lá na mocha. A família mocha. A gente tem um monte de mocha. É bravo, pai de minha mocha. O pai, que você acha que o meu pai é aqui? O pai é... O pai é... O Leandro não quer dar um pouquinho pro Liel. Fala lá em cima. Fala pra ele. Fala com o André, senão eu vou lá. Mãe, sabe alguma coisa. Não vai, não vai aqui. Lá, lá. Chama o Diego lá. Diego? Todo mundo aí. Diego! Aí, brinca todo mundo lá. Pra lá, pra lá, senão eu não filmar ninguém. Traz uma cadeira pra mim, Marcelo. Mãe... Traz uma cadeira pra mim lá. É lá na frente do Viludo. 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 Ela é pra frente do Viludo. Ela é pra frente do Viludo. Viludo. Vá, vai andar a roda! Vem aí, André. Vá lá, Viludinhas. Tira. Vamos, Ilandás. Vamos, Ilandás. Vá, atirei no palo de gato. Vai, vim aí, arrozando. Cadê? Cadê? Vai sair, Carvalho? Vai, mãe? Vai sair. Vai sair, Ilandás. Vá, tremendo pelo... Vai lê do prografo. E não! Vamos ali agora. Vem, bora! Tá tomando não, mamãe? Tá tomando não. Tá? Tá. Vai sair, bora. Vai ficar com essa coisa. Pera aí. O que que a gente faz aqui? Tudo tá com medo, bora. Cacinha que é ela aqui. Cacinha que é ela aqui. Vem com ele. Pra frente, fica lá embaixo. Lá que não é retrato não. Fala Pitão, tudo bem? Pitão tá que nem um galão. Tá faltando aqui, ó. Tá faltando minha garota aqui. Cacinha que eu sou. Cacinha que eu sou. Cacinha que eu sou. Cadê a esposa? Cadê a esposa? Não morreu. Eu, 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 eu. Eu, 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 eu. Carla. Você vai pra minha mãe lá. Ô Marcel, vai lá também. Pega uma mãe lá. Hã? Aqui, filma ela aqui. Pega minha mãe lá, Marcel. Bebe água. Não achei. Filma ela aqui, o que você acha? Você é tão burro que você vem aqui e não pega, boboca. Sabe o que você não filma você? Filma ela aqui nessa florzinha. Sabia disso? Tira a mão dele, Diego, pra ele filmá-la aqui nessa florzinha. Olha, David. Se você passar mais uma vez por aqui, eu te dou uma surra, hein? Te aviso isso, hein? Ô mãe! Segura ela que eu vou dar um close nela. Mamãe! Mamãe! Peraí, deixa eu dar um close na minha mãe. Amor, meu Deus! É, fazendo esponhinha pela boca. Karina! Karina! Chama ela aí, Marcelo. Ai, Timor Pio, Karina! Ai, Timor! Ai, Timor! Fala da frente agora! Fala da frente, gente! Fernando, vou tirar ela sozinha. Aqui, Karina! Karina! Tá chamando o cachorro, Carla? Ai, Timor, amor, Timor! Oi, Karina! Ô mãe, vem cá, mãe! Vou te soltar pra minha dela, né? Vem cá, mãe! Vem cá! Vem cá! Vem cá, Marcelo! Chama a mãe, Marcelo! Pega a mãe no colo lá. Vem, viludão! Pega a mãe no colo lá, Marcelo! Pega o viludão aqui, vem cá! David, gente! Me deixa isso aí! Aqui, pai! Vai, Marcelo, aqui! Eu também não te chamo! Sanda aí, Marcelo! Você tá chamando aí, Marcelo! Aqui, toma o viludão aqui, ó! Olha lá, viludão, Marcelo! Viludão vai sair na televisão! Você achou? Aqui! Eu vou te mostrar! Alina! 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 Toma! Alina! 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 Dalina! Alina! Alina! Acabou, crianças? Vou desligar, hein? Não, pera, o tamanho veio ainda. Ah, filma eu também, coxa. Iris manual, hein? Limp! 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 Não se veja! Limp! 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 Tchau! Hoje é dia 26 de março. Ô mãe, amanhã é dia do meu aniversário, né? Mas fica aí, não vem pra cá não. Mas fica lá, fica lá. Tua cara tá do tamanho de uma lua. Aí, tá bom, aí. Fala alguma coisa pra posteridade pra gente escutar aí. Eu não me esqueço do aniversário, não sei. Mãe, vou fazer uma entrevista à senhora. Qual é a sua religião? Não, não é brincadeira, não. Eu que você pagou porque não queria. Ô Diego, qual é a sua religião, mãe? TJ. Só tem orgulho de ser TJ? Muito. Quem é seu advogado? Senhor Javadeus. E você, Carla? Por que você é cara de boba, não? Qual é a tua religião? A mesma. É, a mesma, né? É. Cara, eu tô chorando, ó. Faz uma coisa, cara. Faz uma coisa, cara. Faz uma coisa, cara. Faz uma coisa, mãe. Faz uma coisa, mãe. Não é retrato, não. Tudo que tá fazendo aí tá aparecendo. Não, mas não é retrato, assim, parado, assim. Faz uma brincadeira aí, Vânia. É bom dançar, não é bom dançar. Bota a música aí pra você dançar, quer? Bota a música, vai lá. Dança aí, mãe. Dança. Vou dar uma coisa, mãe. Vou dar uma maneira. É, Marcel, dá um close aqui. Dante logo aí. Dá um close aí, minha. Bonita, né? Pois é. Dá um close aí, minha. Ai, Sérgio. Vai dar um close, ó. Vão? Tô dando. Sérgio. Faz um close aí, Sérgio. Ih, pra cá tá bonita. Ai, Sérgio, olha aqui, ó. Nossa, olha a carinha dela. Ai, Sérgio. Tá vendo? Tô. Aí, coisinha, ó. A coisinha, a coisinha, a coisinha. A coisinha, a outra coisinha. Mãe. Ô, mãe. Ô, mãe. Só tem o que elas nos ofereceram de sacrifício? Ah, meu amor. Não, 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 meu amor. Ah, meu amor. Tchau, tchau. Marcelo, pega o viludo lá, viludo. Ai, deixa ele agora, pega o viludo. Marcelo, faz o viludo lá, tia. 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 E o meu? E o meu? E o meu? E o meu? E o meu, vem. Vem? Vem, 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 vai. Ah, tirei. Marcelo, pega a cadeira pra mim aqui, Carla. Carla, pega a cadeira pra mim ali. Peraí, deixa eu pegar a cadeira, deixa eu pegar a cadeira, deixa eu pegar a cadeira. Perdoe, 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 saco. Deixa eu aumentar o volcão. Aqui, né? Aqui. Peraí, deixa eu pegar a cadeira, deixa eu pegar a cadeira, deixa eu pegar a cadeira. Fui no Tororó, perdi água e não nascei, achei pela morena e no Tororó deixei. Aproveita, minha gente, essa amante não é nada, não desculpe. Fui no Tororó, perdoe, 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 perdoe. Fui no Tororó, perdoe, 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 perdoe. Fui no Tororó, perdoe, perdoe. falir, perdoe, perdoe. Dá para a agua! Ô Diego! Dá para a agua! Dá uma agua, dá! Dá para a agua Vamos lá. 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 Vamos. Vamos lá. 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 Yeah. Yeah. Vamos lá. 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 Vamos lá.